Música 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 Por que que você está filmando? Calça ai filha na TV, tem uma surpresa Mãe tem uma surpresa Mãe tem uma surpresa para te dar, vou te dar 3 tentativas Ah uma, é muito fácil O que é surpresa? Como é que é fácil? É o livro da Bela, está chegando no meio dos dias Me dá, me dá, me dá Menina, como é que você sabe que é o livro da Bela? Mas vamos, Deus mami, me dá Porque eu estou vendo o Saraiva daqui Não dá pra... Mostra, mostra o livro Chegou O que você está esperando? Nem dorme direito, né? Está nem dormindo esperando esse livro Vamos lá Vamo lá Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Que lindo Que lindo Ai, que lindo Tá aliviada? Tava com medo de não chegar, não? Estazinhas, olha como é lindo Eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês Já vou acabar o vídeo porque eu tô muito cansada Mostra a capa A minha amiga Ela levou o livro pra escola Fiquei doida e gritei na frente da professora Quase, né? Eu gritei porque eu não sou doida A página que eu mais gostei Da Fran Olha que linda E qual é a foto da Bel que você mais gostou? Você viu no livro de quem? Da Maria Manoel Mãe, eu vou maravilhosa, gostei de todas Fala uma Mostra os adesivos Vou mostrar aqui Um beijinho doce com gostinho de amor E cadê o marca-texto que ia vir? Não sei Não sei Não veio, né? Mãe Não coloca isso no vídeo Não, vou colocar Não veio Vai ter que dar Deve dar lá no Deve dar lá no dia da tarde de autógrafos Manoel Vamos nos despedir? Então Estarzinho Estarzinho Eu estou querendo agradecer Cada estarzinho que está assistindo no canal Isso é muito importante E depois desse vídeo Vai Antes Antes desse vídeo Antes desse vídeo Vai lançar a paródia dos 500 inscritos Beijinhos instalados para todos Para todos vocês Então tchau Até os próximos vídeos Estarzinho Comer Vou devorar Vou ler Vou ler Ai, está chegando o sábado Eu vou pegar o autógrafo da Bel Está chegando de copia Sábado Eu vou pegar o autógrafo da Bel Ai, estou muito feliz E olha Cada dia Eu vou dar dois beijinhos especiais O primeiro vai para O primeiro de hoje vai ser Samila Um beijo, Samila E Julia Fofa e Esmelhino Um beijo para vocês dois Amo vocês